Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça mantém a ação penal por lavagem de dinheiro contra delegado aposentado acusado de envolvimento em tráfico internacional de cocaína A ministra do STJ, Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar para o trancamento de uma ação penal por lavagem de dinheiro contra um delegado aposentado De acordo com a denúncia, ele atuaria na logística aérea do transporte de entorpecentes do exterior para o Brasil orientando e financiando o preparo de aeronaves, pistas e pilotos O envolvimento do delegado foi investigado na Operação Plânum Para trazer a droga ao Brasil, o esquema de tráfico utilizava aeronaves agrícolas que por voarem baixo passavam facilmente pelos radares Cada carregamento continha até 450 quilos de cocaína Inicialmente, a defesa do delegado impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região sob o argumento de que não haveria indícios suficientes de lavagem de dinheiro O pedido, porém, foi negado pelo tribunal No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa solicitou o trancamento da ação argumentando que a denúncia é genérica, vazia e totalmente inepta ou seja, sem coerência Para a ministra Laurita Vaz, relatora do caso no tribunal A denúncia descreve suficientemente elementos indiciários que caracterizam a presença de justa causa para a ação penal Segundo a ministra, o trancamento de processo por meio de habeas corpus é medida de exceção, somente admissível quando presente a atipicidade do fato ou a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação e que é prematuro determinar o trancamento da ação O mérito do recurso ainda será apreciado pela sexta turma